Um dos parques mais movimentados da capital recebeu visitantes mal educados. Oito postes foram danificados no Parque Marinha do Brasil, na zona sul de Porto Alegre. Os vândalos atacaram a iluminação para furtar cabos de energia. É inadmissível que a essa altura do campeonato nós estejamos tratando de criminalidades, de situações que são feitas de forma voluntária. Uma pessoa que não tem o mínimo sentimento de pertencimento à cidade, que não tem as mínimas noções de cidadania, que pratica o crime, o dano, visando o lucro, o seu sustento que seja, se for o caso de pessoas em situação de rua. Mas pessoas que não têm o mínimo pertencimento à nossa cidade, que causam danos e geram prejuízos ao nosso município. A Guarda Municipal ou a Brigada Militar ainda não conseguiram identificar ou prender os envolvidos. Os buracos nas estruturas de concreto foram feitos, segundo a Guarda Municipal, com pedras bem pesadas. Esse daqui foi o único que os vândalos não conseguiram furtar cabos de energia. Isso porque no interior da estrutura existia uma colmeia de abelhas que acabaram espantando e reprimindo a ação desses criminosos. A região aqui do campo de futebol, do Parque Marinha, ainda não conta com câmeras de monitoramento que pudessem ter flagrado essa ação criminosa. O local, claro, foi bastante depredado. Inclusive, um outro poste chegou a ficar tombado por inteiro. O poste caído ficou com as vigas de sustentação tortas. E como era de noite, ninguém ficou ferido. Estes postes são maiores e mais antigos. Eles ainda não fazem parte do plano de revitalização da iluminação pública proposto pela Prefeitura. A gente está na segunda etapa do plano antifurto da iluminação do Parque Marinha, na parte sul, próximo ao Gigantinho. Então aqui a gente está concluindo 70 postes. A gente escavou cerca de um metro, concretou a rede subterrânea, o cabeamento, trocamos para alumínio grande parte da rede, concretamos as caixas de passagem e também os postes, além de trocarmos a luminária e colocarmos uma trava de segurança nas luminárias. Na parte norte, onde infelizmente aconteceu o incidente, a gente ainda não chegou com o projeto antifurto, porque a gente vai, no longo do segundo semestre, em todo o parque. Na semana passada, a Prefeitura e o Governo do Estado fizeram uma operação em sete ferros velhos da zona norte da cidade. Três pessoas foram presas pelos crimes de receptação. Nós vamos aumentar o nosso efetivo, estamos atuando de forma integrada com os outros órgãos para pegarmos os possíveis receptadores desses produtos. Se essas pessoas acham que praticando esse crime não vai dar nada, eles estão muito enganados. Nós vamos aumentar o nosso leque de opções, nós vamos aumentar a repressão e essas pessoas vão pagar pelo que fizeram. Uma empresa ficou responsável pela administração da iluminação pública na cidade, mas o gasto mensal é altíssimo. A gente paga cerca de um milhão e meio por mês para a iluminação pública. Esse é um dinheiro do contribuinte que a gente acaba gastando reiteradamente e o tempo de serviço aqui. É um tempo que a população não está aproveitando, que a equipe está aqui e não está executando outra obra de iluminação importante na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.